Yeah, yeah Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Agora eu já sei pintou saudade quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você tá de volta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Eu senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Eu esperei Eu prometo Eu nunca duvidei Eu nunca duvidei Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Eu esperei Eu esperei Eu nunca duvidei Eu nunca duvidei que você me amasse Eu nunca duvidei Eu nunca duvidei que você me amasse Eu nunca duvidei que você me amasse Eu nunca duvidei Eu nunca duvidei que você me amasse Eu nunca duvidei Eu nunca duvidei que você me amasse Passar minha felicidade pro seu nome Eu nunca duvidei que você me amasse 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 Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Faço uma culpa E se eu errar Cumpra a sentença que você declarar E chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca Palavras somem, só somem Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca Palavras somem, só somem Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier É... Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim Eu te aceito assim Todo dia Todo dia Do meu coração Não deixe saudade Nada mais Por que é que os corações Por que é que os corações Não são iguais Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Te esperando Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Por que é que os corações Não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Não deixe saudade Não deixe saudade Nada mais Por que é que os corações Não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Oh 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 De saudade De saudade De saudade Por que é que os corações Não são iguais Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Pra que eu passe a minha vida inteira Há quanto tempo que a gente nem se fala Oi E ai Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade Todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando Você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu Dizendo que nem esqueceu Para de marre Fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente iria se acertar Já era Tem leite derramado Não tem mais o que fazer Foi meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo Sofrendo por dizer Felicidade pra você Nem tô acreditando Você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz Só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu Dizendo que nem esqueceu Para de marre Fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente iria se acertar Já era Já era Tem leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo Sofrendo por dizer Felicidade pra você Confesso que mentiu Dizendo que nem esqueceu Para de marre Fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo A gente iria se acertar Já era Tem leite derramado Não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso Não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo Sofrendo por dizer Felicidade pra você Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro Está entre os nossos lençóis E na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que o meu coração chorou Que o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Apaguei a luz do quarto Na cama, no travesseiro Tem seu cheiro a todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais E vai doer E eu sei que eu não sou capaz E esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se antes eu bebia Tô bebendo mais Ai, 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 ai Se antes eu bebia, eu tô bebendo mais Tá doendo demais Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Voar a um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas... Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar O amor Há uma chance da gente se encontrar Voar a uma ponte pra nós dois em algum lugar Voar a uma ponte pra nós dois em algum lugar Voar a uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Voar a uma ponte pra nós dois em algum lugar Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Voar a um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas... Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar O amor O amor Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machucam Digo o que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Senti o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tão pouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me divirti nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Sucesso da Tabata! Vem lá! Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tão pouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Já são três da manhã Tô aqui na boate mantendo o desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora Já não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Me iludir Eu apostei demais Sou pobre rapaz Embriagado de amor Me iludir Eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada E agora veja No que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Ô 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 Que cego em tiroteio, subo em bombardeio Você tá num beco sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo sem se arrepender Vai chorar mais do que eu O mundo dá voltas Me perdeu, então chora Você tá mais perdida Que cego em tiroteio, subo em bombardeio Você tá num beco sem O mundo dá voltas Me perdeu, então chora Você tá mais perdida Que cego em tiroteio, subo em bombardeio Você tá num beco sem saída Que cego em tiroteio, subo em bombardeio Tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu te esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso O seu descaso está me matando E foi aí que decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem Como teve essa coragem Que distância cruel Finge o que não me importo Seu coração Seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Você longe de mim E eu desfaço Que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Desliga E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Alô, chão de avião Sucesso homem Chegue Minha galera dos fã clubes Beijo Você longe de mim Eu desfaço Que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga Desliga e disfarça Que eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer 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 Se a força do café Se a força do café não demorasse Tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse Discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Vaidoso Se eu não tivesse Atravessado aquela hora No sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem que alugar e melhor Sucesso do Luan Santana! Minas Telecom! A minha internet de qualidade! Se eu não tivesse Se eu não tivesse Atravessado aquela hora Do sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem que alugar e tem hora Tem que alugar e tem hora Tem que alugar Tem que alugar e tem hora Só queria Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto Com você Com você Só sei que é bom Quem me vê E a gente faz amor Me diz Me diz que eu sou o seu amor E vai embora E vai embora antes do dia Amanhecer Eu sei Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora E vai embora Antes do dia Amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Eu não quero perder Eu não quero perder Eu não quero perder Você e ele Não tem nada a ver Você e ele Não tem nada a ver Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor Será que o Senhor me impede Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor Será que o Senhor me impede Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro O som do carro no talo O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Sofrimento é mato E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou O meu amor O meu amor me deixou E foi assim Sem dar motivos Sem me dar explicação Essa casa é tão imensa A saudade dói demais Não deixou nenhum vestígios E levou a minha paz Todo dia Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra viver Sonho tanto com você Sonho tanto com você E te vejo Então voltando Quando for abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo Eu vivo só de lembranças Sucesso Gustavo Lima Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra viver Se voltava pra viver Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando for abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver Eu não sei viver sozinho Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Eu vivo só de lembranças Toda noite Toda noite antes de dormir Você briga comigo Me falando Me falando tantas coisas Que eu nem acredito Tá fazendo de propósito Esse é castigo Eu faço Faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você Inventa todo dia Uma desculpa Briga xinga me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia A nossa cama Nossa educação Me dá valor A quem te ama E essa é do Rei da Rocha Meu amigo Pablo Música linda Música Toda noite antes de dormir Você briga comigo Me falando tantas coisas Que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você Inventa todo dia Uma desculpa Briga xinga me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se eu te procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia A nossa cama A nossa cama Você nunca soube Dá valor A quem te ama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia A nossa cama Você nunca soube Dá valor A quem te ama Depois não reclama O céu está fechado Escuro me parece Vai chover No meu jardim Depois que você Me deixou Nunca mais choveu em mim Ao me esquecer Todas as noites Que a gente Se amava Sem pensar Não tinha luz Fazia frio E a chuva Nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças Que me vadem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças As lembranças Que me vadem Por favor Sucesso O céu está fechado Escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você Depois que você Me deixou Nunca mais Choveu em mim Ao me esquecer Como esquecer Todas as noites Que a gente Se amava Sem pensar Não tinha luz Fazia frio E a chuva Nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças Que me vadem Por favor Vem lavar essa saudade Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças Que me vadem Por favor Oh 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 Homem, saímos de novo E você empurrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e sonhei sujente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Chama Alô, Simone Mendes Essa é da mulher Boa demais, vem Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Minuseu Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Olá pra torre Fonde você sonhou noivar Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixe eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir em fora também é provar de amor A nossa história A nossa história fica Mas a gente acabou E acabou Tomará que ele te leve pra viajar Rolar Rolar pra torre Eif Onde você sonhou noivar Que faça Que faça amor contigo Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Tchau 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 Tchau